Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Subida aqui a Serra de São Vicente, 163, 364. É calorzinho de 36 graus, o Uiabá tava 40 graus. Eu lembrei uma vez que eu fui pro Rio Grande do Sul. Pro Rio Grande do Sul, lá me falaram, olha, cheguei em Porto Alegre e me falaram, olha, tu toma muito cuidado, tu vai pro Uruguaiana, tu toma muito cuidado, porque aqui tem muito trânsito de caminhão. Tu fica esperto, porque tem caminhão demais aí nessa rodovia. Toma muito cuidado. Aí eu fiquei preocupado, falei, mas será que tem mais do que lá no Mato Grosso? Aí fui, fui pra Uruguaiana, ia dar umas volteadas lá no Rio Grande do Sul. Pro Uruguaiana eu vi um caminhãozinho em Cegonha e nada de caminhão. De repente mais outro caminhãozinho em Cegonha e nada de caminhão. Aí um caminhãozinho de arroz. Falei, ué, cadê os caminhões daqui? Será que nós estamos na rodovia errada? Acho que nós estamos na rodovia errada. Mas pessoal, o caminhão é aqui, ó. Caminhão é na 163. Agora eu tô aqui carregado pesadão aqui. Passaram tudo, mas o caminhão tem aqui. Aqui não, vai entrar lá em cima. Aqui 163, 364, aqui sim tem caminhão. O pessoal não tinha noção do que que era ter caminhão na rodovia. Isso aqui quando acontece um acidente na pista aqui, Deus me livre. Aí qualha, aí qualha. Aí é complicado. E sim, quando carro pequeno pra viajar aqui nessas rodovias, na época de safra, olha que não é época de safra. Não é época de safra. Passou a safra. A última foi do milho. Sorgo, milho. Mas época de safra aqui, isso aqui é coalhado. Quem viaja de carro pequeno não sai da traseira de um caminhão. Sai de um, tá em outro. Sai de outro, tá em outro. Passa um, tem 50 pra passar. Então tá sempre na traseira de um caminhão. Aqui tem caminhão. Queria que aqueles gaúchos lá viessem dar uma andada por aqui. Dar uma passeada por aqui. Vila 163, 364, por aqui, Ondonópolis. E Sinop, Lucas, Almutun, Saejão aí, Sorriso. Miritituba. Aí eles iam ter noção do que ia ter caminhão na rodovia. Aí sim, eles iam ver o que ia ter caminhão. Beleza, pessoal. Abraço aí.